Música Um ferido grave e dois ligeiros é o resultado de uma colisão frontal ocorrida cerca das 18h45 na avenida Cidade de Aveiro em Viseu. O acidente ocorreu na zona dos semáforos. Dois veículos que seguiam em sentido contrário colidiram frontalmente causando ferimentos em todos os ocupantes das viaturas. Os feridos foram transportados para o Hospital de Viseu.